1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. 2, 2, 3, 2, 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6. Fica aí com o patinete, precisa de outro. Aha, eu já sei. Tá muito. Eu vou virar um vídeo de vídeo aqui na montanha, vou mostrar como é o outro site, assim e assim, e você pode deixar espaço para você. Olha isso aqui! Eu vou mostrar o que eu mostro, o que eu mostro? é só um bicho? não é? é um caminhão vou colocar uma coisa aqui dentro monte, ok vamos lá monte céu